Música Enzimas digestivas já são usadas há um bom tempo aqui no Brasil para a melhora da saúde e também do desempenho de aves e suínos. A repórter Caíla Rodrigues preparou uma reportagem que explica muito bem sobre esse tema e as vantagens da aplicação da técnica. As enzimas são substâncias produzidas pelo próprio organismo do animal ou micro-organismos no caso dos ruminantes que servem para fazer uma ligação com todo ou qualquer substrato ou alimento que o animal consuma quebrem partículas menores e então são absolvidas. As enzimas trabalham por vias e rotas que fazem parte do próprio processo biológico do bovino não apresentando resistência. As tecnologias otimizam a fermentação ruminal, melhorando o desempenho do bovino. Tanto o próprio animal como os micro-organismos, eles são eficientes na produção de enzimas. Mas nós conseguimos manipular a fermentação quando colocamos enzimas exógenas tentando manipular o padrão de fermentação ruminal, quando falamos em ruminantes e fazer com que os animais aproveitem de forma diferente e sejam mais eficientes digerindo todos os alimentos a eles fornecidos. Uma descoberta recente demonstrou que em bovinos o seu comportamento vai além da quebra de elementos nutricionais ou seja, no organismo de ruminantes, enzimas não só contribuem para a degradação alimentar melhorando a digestibilidade da ração, como também mudam rotas metabólicas aumentando ainda mais a eficiência da dieta. O uso dessa tecnologia não é nada novo. Em monogástrico, essa tecnologia já é utilizada há muitos anos e com ótimos resultados. A grande diferença quando a gente pensa em ruminantes é que as enzimas, elas são trabalhadas para monogástrico substrato dependente. Se eu tenho um alto teor de amido, eu tenho que usar uma quantidade de alfa-amilase exógena para melhorar a digestibilidade desse amido, que é o principal constituinte do milho, por exemplo. As aplicações de produtos que auxiliam no processo são de fácil utilização. Podem ser misturadas em suplementos já utilizados na fazenda pelo produtor. São fornecidas em pó, então de fácil aplicação na fazenda ou mesmo é possível do produtor comprar produtos, núcleos, premixes ou produtos prontos mesmo, suplementos prontos, já com a inclusão dessa tecnologia, 5 a 10 gramas por animal por dia e isso é o suficiente para conseguir os resultados esperados. Então a aplicação é muito simples, muito fácil e podemos trazer isso inclusive misturados direto nos suplementos que o produtor já consome. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Caile Rodrigues. Caile Rodrigues.